E dezenas de novas empresas querem se instalar em Goiás. Hoje no Palácio, aqui em Goiânia, o governo do Estado assinou um protocolo de intenções com os investidores. O protocolo de intenção foi assinado em cerimônia realizada no auditório Mauro Borges, no Palácio Pedro Ludovico. Como o nome já diz, o documento registra a intenção de 25 empresas de se instalarem ou ampliarem seus negócios em Goiás. Este é o quarto protocolo de intenção assinado desde janeiro. Até agora, são 69 novas empresas que mostraram o desejo de investir no Estado. Isso totalizaria 2,7 bilhões de reais em investimentos e mais de 34.400 novas vagas de emprego. São 25, essas empresas começaram aí já tem alguns meses que estão desenvolvendo, já tem mais de 10 que já estão começando as suas funções. As empresas só vêm a Goiás porque tem incentivo fiscal. Nós não temos aqui matéria-prima, nós estamos distante do mercado consumidor, então nós temos que ter incentivo para atrair essas empresas para cá. As empresas são das áreas de alimento, indústria química, reciclagem, ração animal, armazenamento e logística de combustíveis. E se instalariam em diversas regiões do Estado, inclusive em áreas carentes em investimentos, como norte e nordeste e região do entorno. Incentivos numa única cidade, numa única região, você desequilibra a economia do Estado, você produz ainda mais essa desigualdade regional. Então a cidade não pode querer ter tudo, ela tem que saber compartilhar com as outras para que as outras sobrevivam também. Então o incentivo nosso hoje, ele é direcionado. Olha, tudo bem, mas será que isso é possível ir lá no nordeste goiano? Será que isso é possível ir lá no entorno? Será que é possível você instalar lá no norte do Estado de Goiás? É desta maneira que nós estamos trabalhando. Obrigado. 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 Obrigado.